Tu és o rei dos reis, o Deus do céu deu-te reino força e glória E entregou em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei Sou o primeiro derradeiro Fui ungido pelo amor Vós sois meu povo, eu vosso rei E Senhor redentor Tu és o rei dos reis O Deus do céu deu-te reino força e glória E entregou em tuas mãos a nossa história Tu és rei, o amor é tua lei Senhor, vós sois o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho Que nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Senhor Deus, Rei do céu Deus Pai todo poderoso Senhor, Senhor Filho único Jesus Cristo Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que está sentado à direita do Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vós, Tente piedade de nós Porque só vós sois o Santo Só vós sois o Senhor Só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia É bendito aquele que vem vindo Que vem vindo em nome do Senhor E o reino que vem seja bendito Ao que vem e ao seu reino louvor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito seja Deus, Pai Universo criado pelo pão Que nós recebemos Vou de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Santo Santo é o Senhor Terra e céu Cantam em seu louvor Santo Proclamam suas criaturas Osana, Osana, Osana Nas alturas Osana, cantemos Osana, louvemos Com filial ternura Bendito é o que vem Em nome do Criador Bendito é o que traz a paz Em plenitude do amor Osana, osana Amém 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 A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus esteja sempre com você Meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Senhor, a vossa paz O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais Que tesouros tu tens pra levar além Sim, Senhor, nossas mãos Vão plantar o teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz Anunciaremos teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino Anunciaremos teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino de paz e de justiça Reino de vida e de justiça Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino Teu reino, Senhor Teu reino, Senhor Teu reino